peguei aqui a minha caixa eu já pintei aqui a parte de fora dela com o areia então fechei aqui toda a parte de fora com areia e agora eu vou pegar o meu pincel chanfrado e o craft e eu vou sombrear todos os lados aqui da nossa caixa eu vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou pegar o meu pincel chanfrado feito isso peguei aqui um lápis e uma régua eu achei o centro aqui da minha caixa eu risquei o centro e sobraram duas faixas uma em cima e uma embaixo peguei essas faixas, achei o centro delas de novo e risquei o centro delas também então eu fiquei aqui com quatro faixas da mesma altura e eu fiz isso dos quatro lados aqui da minha caixa eu fiz isso porque eu acho que essa caixa vai ficar interessante fazer a volta toda de repente se vocês fizerem o trabalho aqui que eu vou fazer na lateral da minha caixa na tampa de uma caixa não precise, daí é só na tampa vai depender de onde que vocês vão fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui vou continuar com o craft eu vou pegar o lado de cima aqui das minhas faixas e eu vou sombrear dando toda a volta na nossa caixa e eu vou pegar a minha caixa Vou trabalhar agora o sombreado da parte de baixo aqui das nossas faixas, tá? Eu vou continuar com o craft, vou pegar um pouquinho do concreto, vou misturar na mesma ponta do pincel chanfrado, tá? E eu vou sombrear aqui na parte de baixo, dando a volta na nossa caixa. Tchau, tchau. Vou pegar aqui o meu pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 14, vou continuar aqui com a misturinha de craft mais concreto. Vou tirar bem o excesso e eu vou fazer uma pátina seca em todos os lados aqui da nossa caixa para envelhecer. A intenção é que essa parte da caixa ela fique com uma cara de ripado, tá? Que seja a ideia de várias ripas de madeira que compõem aqui a nossa caixa, tá? Quanto mais pátina a gente fizer, mais envelhecido vai ficar, aí fica a critério de vocês, tá? Quem quiser mais escuro, põe mais concreto na misturinha, quem quiser uma coisa mais clara, põe menos, tá? Vou fazer em todos os lados aqui da nossa caixa. E aí Tchau. Cortei aqui o meu estêncil, né? Ele vem com duas frases na mesma chapa. Eu cortei pra facilitar pra trabalhar aqui, tá? Quem tiver dó, não quiser, não tem problema nenhum. Vai depender da peça que vocês vão fazer aí. Vou prender aqui o meu estêncil no lugar. Vou prender ele pouca coisa mais pro lado. E vou trabalhar um efeito 3D nele. Então, eu vou fazer uma marcação, tanto do galho quanto da frase aqui. Também com a misturinha do craft mais concreto. Vou pegar aqui o meu estêncil, vou andar com ele um pouquinho pra frente e um pouquinho pra cima, pra fazer aquele efeito 3D. Vou começar preenchendo só o galho aqui de folhas com o Mirna. Tchau. 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 Vou pegar agora o verde perla e eu vou fazer um esfumado aqui em todo o nosso galho. Vou pegar aqui o onyx, que é esse cinza bem escuro, e eu vou preencher toda a nossa frase. Feito isso, agora eu vou pegar um pouco do preto e eu vou fazer um esfumado na metade de baixo da nossa frase, para dar aquele efeito sombreado, para não ficar aquele extenso de escrita chapado. Então, eu vou vir só na metade de baixo em toda a nossa frase. Vou pegar agora esse extenso aqui, a energia flui para onde o foco vai. Era inicialmente o extenso que eu queria trabalhar nessa caixa, mas a frase não cabia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar os galhos aqui do nosso extenso. Eu achei lindo esse galho, ele é super delicado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar pedaços desse galho e vou jogar aqui por toda a nossa caixa, tá? Não vai ficar só na frente, eu vou dar a volta na caixa. Para isso, eu vou preencher os galhos com o titânio. Então, eu vou pegar o titânio. Tirei o excesso aqui do meu pincel pituar. Vou pegar agora o cravo. O que eu vou fazer? Vou encaixar o meu extenso em cima dos galhos que eu já fiz. E eu vou vir fazendo um esfumado nos galhos, tá? E na base das nossas folhas. Vou fazer isso em todos os galhos da nossa caixa. E na base das nossas folhas que eu já fiz. Esse galho é uma graça, né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar meu pincel liner, vou voltar aqui com o verde perla. E eu vou fazer alguns risquinhos na parte de baixo das folhas e galhos aqui. Para dar uma realçada na ideia de volume delas, tá? Vamos lá. Peguei aqui um liner mais curto, peguei o branco e eu vou iluminar agora algumas folhas, né? Vou fazer alguns pontinhos de luz e vou iluminar também um pouquinho as nossas letras. Se inscreva no canal. Vou pegar aqui o meu pinta-bolinhas, esse daqui que vale o tamanho 4, o terracota e eu vou bater essas bolinhas que tem nas pontas aqui de alguns dos nossos galhos. Pintei aqui a parte interna da caixa e o pezinho dela com o titânio. E eu tô na dúvida se eu vou envelhecer ou não ela. Então eu vou pular pra parte da tampa agora, pra depois ver com a tampa montada se eu realmente vou envelhecer os cantos da nossa caixa ou não. A tampa dessa caixa veio ela e esse aplique aqui em cima com o puxador, tá? Eu pintei tanto o aplique quanto a tampa com o areia, a mesma cor que eu trabalhei na nossa caixa. Vou começar assombriando tanto a tampa quanto o aplique de craft. E aí 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 Pra fazer um detalhe diferente aqui na nossa tampa, eu vou pegar esse extenso de planner anual. Só que eu vou aproveitar o floral dele, que tá super delicado e dá o tamanho certinho aqui pra trabalhar na nossa tampa. Eu não vou trabalhar com floral inteiro, tá? Eu vou pegar essa meia flor aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar o craft mesmo, tá? Que eu usei pro sombreado. Eu vou encaixar ela aqui em um canto e depois no canto contrário e vou fazer uma marcação dela aqui pra gente começar a trabalhar com ela. Vou pegar agora aqui o craft ainda com o meu pincel pitoal e eu vou fazer um esfumado aqui no fundo, ó. Pra sumir um pouco com essa emenda do nosso extenso. E eu vou sair um pouco pra fora do desenho do extenso pra fazer um esfumado no contorno aqui, tanto da nossa flor quanto das folhas e dos galhos, tá? O que que é a intenção? A hora que a gente tiver terminado esse pedaço do extenso, esse esfumado ele vai funcionar como um sombreado por fora do nosso desenho. E vai ajudar a dar mais profundidade na nossa flor aqui em cima da tampa. Vou começar encaixando o nosso extenso no lugar. Eu vou trabalhar as duas flores ao mesmo tempo, tá? E eu vou preencher os galhos e as folhas de ambos os lados aqui com o titânio. E eu vou pegar as duas flores ao mesmo tempo. Vou continuar com o meu extenso no lugar. Vou pegar o verde perla e eu vou fazer um esfumado aqui em alguns pontos aleatórios das folhas, tá? Eu sempre pego de preferência a base da folha, né? Que é onde ela tá encostada na flor. Que daí dá a impressão que as folhas estão saindo por baixo da flor e essa flor tá fazendo uma sombra em cima da base dessas folhas. Isolei aqui as folhas com fita crepe pra não ter perigo de sujar e eu vou começar a preencher as pétalas das nossas flores. Vou pegar e vou preencher as duas flores com o terracota. Música... Música... Tchau, gente. Feito isso, agora eu vou pegar o marrom, eu vou fazer um esfumado aqui nas pétalas da flor e eu já vou aproveitar e eu vou preencher de marrom esses galhinhos que tem de detalhe aqui nas pontas. Tchau. 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 Fica super delicada essas flores, né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o meu liner, vou pegar o verde perla e vou puxar os veios das folhas e eu vou pegar o marrom e vou puxar alguns risquinhos aqui saindo da base das pétalas. Tchau. Tchau. E pra iluminar um pouco aí os detalhes, né, da nossa flor, eu vou pegar o pincel liner e o branco e eu vou fazer, ó, um brilho de um lado aqui das pétalas e vou fazer um pouquinho também aqui nas folhas e nesse galhinho. Ó, é mais uma vírgula com o branco. Então, quem quiser pode fazer essa luz também com o pincel chato de cabo amarelo e fazer uma luz seca, tá? Mas como aqui é bem estreitinho, eu já vou pegar, ó, e vou fazendo com o liner direto, que é só pra não deixar ele sem... sem essa luz. Aqui no nosso recorte eu vou continuar com o pincel liner, vou pegar o preto e eu vou fazer um pontilhado aqui em todo o contorno do recorte. Bom, eu peguei aqui, retoquei o laser desse degrauzinho, né, desse aplique que vem aqui em cima da tampa com o próprio craft, né, pra dar uma continuidade aqui. E peguei o titânio, né, que foi a mesma cor que eu pintei o degrauzinho e dentro da caixa e virei aqui na borda. Aí, eu acho que tá faltando bem pouquinho um envelhecido aqui na nossa caixa, tá? Mas isso daqui é gosto meu. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel chato de cabo amarelo, vou pegar o breu e eu vou envelhecer bem pouquinho, fazendo uma pátina seca só aqui no degrau, tá? Da tampa e da caixa. Da tampa e da caixa. Agora sim, achei que tava faltando envelhecido, mas eu não queria envelhecer demais a ponto de perder a mão aqui e pensar assim, ah, não devia ter envelhecido. Só na bordinha era exatamente o que tava faltando. Bom, feito isso, é só passar o verniz ou a cera da preferência de vocês e a nossa caixa tá pronta. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau! 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 Tchau.